Olá, pessoal! Hoje vamos testar a última versão do Avast Antivírus Free, a versão final 5.1.864. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. As melhorias desta versão, em relação à versão anterior, já foram apresentadas por mim no vídeo de avaliação que realizei anteriormente da versão beta deste mesmo software. Estas melhorias também estão descritas em um post no meu blog. Eu recebi, recentemente, um pedido para demonstrar como aumentar o grau de segurança do Avast. Então, vamos às configurações. Acesse módulos residentes. Aqui no módulo Arquivos, configurações avançadas, sensibilidade e altere de normal para alta e habilite escanear programas potencialmente indesejáveis. Minha metodologia de testes, desde o começo, sempre foi testar os softwares mantendo as configurações padrão. E também neste, vou manter estas configurações, voltando aqui para a configuração de fábrica. Estou apenas demonstrando como aumentar a segurança para aqueles que tenham interesse em alterar estes parâmetros. Esta mesma mudança também pode ser feita nos outros módulos. E, finalmente, no módulo Comportamento, acesse configurações avançadas. E aqui, mude Permitir para Perguntar. Chamo a atenção de vocês que esta alteração irá aumentar muito o número de alertas, mesmo para a instalação de softwares legítimos. Vou voltar à configuração de fábrica. Agora, vou atualizar a base de dados de assinaturas. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao Avast. Este consumo deve cair para menos de 10 megabytes. Neste momento, está em 23. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Estes links são das últimas 24 horas. Este primeiro já foi detectado pelo Avast. Vamos reinicializar o computador ao final do teste, e não agora. Este também foi detectado. Este também foi detectado. E este também foi detectado pelo Avast. Esta página está fora do ar, mas ela também foi detectada pelo filtro de web do Avast. Esta também foi detectada. Esta também foi detectada. Esta também foi detectada. Esta foi também bloqueada. Esta também foi detectada pelo Avast. Este também foi detectada pelo Avast. Este também foi detectada pelo Avast. Este também foi bloqueado. Aqui o Avast solicita que reinicialize o computador agora. Vou reinicializar ao final do teste. Este também foi bloqueado pelo Avast. Se inscreva no canal. Este, como vocês podem ver, é um Exploit. Este é o firewall de Windows. Vamos. Se inscreva no canal. Seguindo a recomendação do Avast, vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do escaneamento do antivírus. Já retorno. Reinicializei o computador. E agora vou dar início ao escaneamento completo do sistema com o Avast. Retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento foram encontrados dois arquivos infectados. Trojan, o Win32 e o malware chain, o Win32. Vamos mover para a quarentena, que é a opção padrão. Vamos mover para a quarentena, que é a opção padrão. Vou agora fazer o escaneamento do computador com o Hitman Pro e retorno ao final do processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi encontrado uma ameaça, um RootKit. Foi enviado para a quarentena. Vou agora fazer um escaneamento do computador com o Malwarebytes. Retorno ao final do processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados dois objetos infectados. Spyware Online Games e o Trojan Z-Bot. Ambos como chave de registro. Vamos remover essas ameaças. Como não existem itens nocivos presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vou agora fazer um escaneamento com o SuperAnti Spyware. E já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser. E retorno ao final do processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Avast, free antivírus, versão 5.1. Neste teste, o Avast não detectou um rootkit, que é uma ameaça grave, e outros dois malwares, como chaves de registro, que são ameaças de menor gravidade. O Avast ainda precisa melhorar o seu detector de comportamento. Mas para um antivírus gratuito, apresentou uma boa performance nesse teste, com baixo consumo de memória RAM e um excelente filtro de web. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões, e visite meu blog, seomicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!